Boa noite, meu povo lindo! Então, tô aqui hoje no Miss Brasil Globo, no Hotel Nacional, e eu vou mostrar pra vocês os detalhes do desfile e tal, e vamos ver quem vai ganhar hoje, né? Fique ligadinho! 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 Obrigado. Obrigado. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O Distrito Federal ganhou. Ótima escolha. Ela é linda mesmo. Valeu muito a pena vir participar.